Nigali, he sent me the man Vadia atrás dessa grana que veio do fecho Vadia com a magia que tem no seu beijo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Já vi essa cena na vida e nem foi déjà vu Tem esse cash no bolso O que seria do dia azul Se não tivesse o dia chuvoso Vai na fé? Tô na fé É questão de honra, né? Norte a sombra igual bruxas de Blair Nós tá vendo de onde eles vier Mas nessa porra de cash tá sempre causando discórdia Mas nessa porra de cash tá sempre caindo no caixa da gang Mas isso não é um teste se a vida é de prova os amigos mantêm Jogando o quê? Jogando a vibe ela sempre pergunta da onde isso vem Vê a fumaça subindo ela sabe que quem tá passando é o trem Bem me quer, mal me quer Quem tem boca fala o que quiser Pra ganhar uma atenção qualquer Pra ganhar a atenção de uma mulher Sabe o tipo que esse irmão não é Vadia atrás dessa grana que veio do fecho Vadia com a magia que tem no seu beijo Fala comigo vadia qual é seu desejo Fala comigo vadia qual é seu desejo Vem na gala Põe um pouco mais de grave Põe um pouco mais de racha E na cuia pra eu chapar Mais um pouco dessa bala Pra ver se eu vou acordar Toda a fumaça do meu pulmão Jogo pro ar Cash vou jogar pra cima Ela Lobo tá no salto Preta no pique da isa Não vou machando e põe machando Diamante no meu dedo mendim Sempre travado, mano, derramo em linho Fica em saio, nego, não é jipe Pego a Gucci, não cabe de Pra me exibir A BM5B Ela goza que é mimi O desejo dela é isso Vadia atrás dessa grana que veio do fecho Vadia com a magia que tem no seu beijo Fala comigo vadia qual é seu desejo Fala comigo vadia qual é seu desejo Qual é o seu desejo Pese da cura A Tchau, tchau.